Mãe de Marília Mendonça faz o verdadeiro tributo à cantora Após aquela opagaiada que a Globo fez lá, né? Pelo amor de Deus Roda a vinheta aí A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Você gosta aí da Rainha Marília Mendonça Se você quer também que a gente continue trazendo aí conteúdos da Marília Mendonça Como a gente traz de algumas pessoas aí Que infelizmente nos deixaram, como o Cristiano Araújo Recentemente a gente lançou um vídeo aí do Cris, só você pesquisar Então deixa o like aí E também o like para o nosso canal maravilhoso aqui Também meu sertanejo, né? A gente que traz notícias diárias aqui para vocês, curiosidades também Sobre o mundo da música sertaneja E segue a gente lá no Instagram, tá bom? Bom, já comenta aí abaixo o que vocês acharam lá daquele tributo Lembra aquele tributo que a Globo fez? Tributo a Marília Mendonça Dois dias após a morte da Marília Dois ou um dia, né? Lá no caldeirão do Hulk Domingão do Hulk Sei lá, só sei que foi aquela papagaiada, né, turma? Vou até postar aqui a notícia para vocês Luciano Hulk reúne famosos em tributo a Marília Mendonça Coração despedaçado A cantora morreu aos 26 anos em acidente aérea Em Minas Gerais, na sexta, dia 5 O Domingão com o Hulk foi realizado aí no dia 7 Dois dias após Tava... Nossa Senhora Esse tributo da Marília Mendonça aqui, o Domingão com o Hulk Deu no que falar, né, turma? E eu não critico nem os artistas que compareceram àquele tributo Até porque eles foram chamados E claro, né, que a maioria foi chamada Compareceu, né, turma? Mas podemos dizer que as pessoas mais próximas A Marília Mendonça Que todo mundo sabe, né? Não eram aquelas pessoas que estavam no tributo A Marília lá na Globo Não é verdade, turma? Então, assim A mãe da Marília Mendonça Ela acabou reunindo muita gente Muitos artistas E também profissionais ali Dos bastidores da música Que eram amigos da Marília, né? E ela fez uma gravação Um tributo especial, né? Que vai ser lançado no dia 22 de julho O que é dia 22 de julho? Aí você me pergunta O aniversário da nossa rainha Marília Mendonça, né? Então, a gravação foi ontem Nessa terça-feira do dia 12 E a gravação vai ser lançada No dia 22 Bom, vamos mostrar alguns convidados ilustres Que estavam neste... Nesta gravação do dia de ontem, né? Em uma notícia lá do Leleu A noite foi rodeado de histórias E muita música Que ficou a cargo de João Gustavo Pra quem não sabe Ele é irmão da Marília Mendonça E o seu parceiro Dom Vitor, né? A dupla Dom Vitor e Gustavo O Guilherme Eles estavam lá O Guilherme que fez um sucesso aí Muito grande Vem fazendo um sucesso muito grande aí Com a música Em parceria aí da Marília Mendonça, né? Mal feito Murilo Rufi Também compareceu aí A gravação Maiara E Maraíza Não tinha como as Gêmeas Não estarem nessa gravação Vitor e Luan Eles mesmos Rapaz Acabaram de gravar DVD aí Inclusive Fiquem ligados aí nas redes Nas redes do Vitor e Luan Que em breve vai ter lançamento Do DVD novo Que tá uma pancada Vitor e Luan era muito próximo Aí da Marília Mendonça Inclusive a Marília Acabou participando de algumas músicas aí De alguns projetos Do Vitor e Luan A Luísa Que fez dupla com o Maurílio Também estava presente Acabou participando lá Da resenha O Henrique Castro Compositor Também tava por lá Tinha muito artista lá Tá, turma? Até o O John Amplificado Tava lá Que eu vi nos vídeos lá Devido a gravações recentes Henrique e Juliano Não puderam comparecer Mas não deixaram de ser lembrados Por meio do telão Pra quem não sabe A mãe da Marília Mendonça Ela vem fazendo várias gravações Inclusive é legal vocês Irem acompanhar o canal da Dona Ruth Porque tá com muita qualidade E ela leva muito bem ali o programa E ficou uma resenha muito legal Saiu já o vídeo com o Henrique e Juliano Então A dupla Henrique e Juliano Não participou dessa resenha Porque gravaram duas semanas atrás Acredito, tá? Segundo a assessoria Dona Ruth Quis juntar todos os amigos Que faziam parte Das resenhas da Marília Por isso Também não ficaram de fora Alguns amigos anônimos Como também O empresário Vander Oliveira Nada mais nada menos Que o dono da work show Estava lá, né? O fotógrafo E responsável Pelo projeto Festa das Patroas Não é mais as patroas Não pode falar que é as patroas Por causa do processo lá O Flanen Tava lá também, né? A equipe de assessoria Da artista Entre outros Galera lá do texto Mais ideias Mais ideias, né? Turma Tem que respeitar o pessoal Pra quem não sabe Uma das principais assessorias De imprensa aí Do meio sertanejo Do Brasil De influenciadores E tudo mais A Silvia O Lucas Seu filho A Raíssa O pessoal muito legal Tem que ter mais ideias Sempre deu uma oportunidade Aqui pro nosso canal Estar nos eventos E tudo mais Eles estão sempre Nos nossos corações Mãe da cantora Dona Ruth Recebeu os amigos Da Rainha Da Sofrença Pra preparar Um especial De aniversário Da sertaneja Que será lançado No dia 22 de julho A coluna Descobriu todos os detalhes Dessa gravação E te conta tudo Além de um spoiler Essa não será A única surpresa De aniversário Que os fãs terão Pronto Vai sair uma música nova Já tô pensando nisso Não é a única surpresa A única surpresa Que os fãs esperam É o que? Uma música nova Da Marília Né, véi Então Eu chuto que é isso O que vocês chutam? Comenta o Maia e Baio Nós já temos Algumas pistas Sobre os bastidores Dessa homenagem Em vídeos publicados Por quem esteve no local É possível ver Um grande telão Que exibe memórias Com Marília Além de uma mesa Repleta de convidados Além de ter Dona Ruth Que comanda A saudosa noite Abre aspas Eu sempre vou Celebrar A vida da minha filha Como ela sempre fez Estas que conviviam Com Marília Inclusive não foram Os únicos a marcar presença Todas as pessoas Que faziam parte Do seu dia a dia Estiveram lá Para celebrá-la Data de lançamento E mais surpresas O especial será lançado No dia 22 de julho No dia em que Marília completaria 27 anos No canal no YouTube De Dona Ruth Mas se engana Quem pensa que será A única comemoração Para os fãs da cantora Assim dar muitos detalhes A assessoria da artista Afirmou que ainda existe Muitas surpresas Para esse dia Que devem ter seus detalhes Julgados Aos poucos Eu chuto que será Um novo álbum Ou uma música nova Álbum não Que é muita música Vamos soltar aos pouquinhos Tomara que saia Uma música nova Inédita Da Marília Mendonça Seria algo Sensacional O que vocês acham Aqui esse vídeo Não foi para atacar Os artistas Que foram lá No Domingão do Hulk É porque Ali eles estavam Numa sinuca de bico Infelizmente São pessoas que Que eram do sertanejo Ali né Tem pessoas que ali Que se posicionaram Muito bem Naquele Naquela gravação Na Globo Teve outros artistas Que não se posicionaram Tão bem né Inclusive acabou Até surgindo Uma polêmica lá Mas Fiquei feliz aí Com essa Gravação Que a Dona Ruth Fez E irá sair aí No dia 22 Tá bom Deixa o dedo no like Comenta aí abaixo Se inscreve no canal E ó Tchau obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos E ó Tchau